VITÓRIA EM CRISTO Com o pastor Silas Malafaia A paz de Cristo para a sua vida Programa Vitória em Cristo Chegando até você para te abençoar Quero deixar uma palavra aqui Não desista Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra Ele é fiel para completá-la Até o dia de Cristo Deus está trabalhando Deus está agindo Continue firme Não desista Daqui a pouquinho Pastor Silas Malafaia Com uma palavra de Deus para o seu coração E aquele momento especial No final Ele quer orar com você Quer concordar com a sua bênção Com a sua vitória E com o seu milagre Deus te abençoe Vitória em Cristo Vitória em Cristo Volta já Uma oportunidade incrível de visitar todo o cenário onde Deus realizou as maravilhas da Bíblia E ainda uma visita à sede do império que na época de Jesus dominava o mundo Roma Venha participar da caravana para Israel e Roma com o pastor Silas Malafaia Dias inesquecíveis visitando os locais onde tudo aconteceu numa imperdível visita às terras da Bíblia Saída 27 de abril de 2017 e retorno dia 6 de maio Uma visita histórica ao seu alcance Pacote com translado aéreo, hotel, café da manhã, jantar e um circuito especial por lugares que você jamais vai esquecer Tudo isso incluindo o seguro viagem por 3.890 dólares Mas taxas de embarque O valor do câmbio do dólar para o real será o vigente no dia do contrato do pacote E mais, você poderá começar a pagar agora da melhor maneira que lhe convier E 15 dias antes da viagem, o valor restante poderá dividir em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Caravana Israel e Roma com o pastor Silas Malafaia De 27 de abril a 6 de maio Essa é a oportunidade de você fazer a viagem da sua vida O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que a sua família tem assistido? A palavra de Deus diz Não colocará coisas más diante dos seus olhos E nós colocamos à sua disposição A maior plataforma de vídeo com conteúdo gospel do Brasil Para você e sua família assistir O que edifica Mais de 300 filmes, desenhos, documentários, mensagens, musicais Gospel Play Acesse agora Os primeiros 15 dias serão grátis E depois você só paga R$ 14,99 por mês Com dois acessos simultâneos E R$ 19,99 para quatro acessos simultâneos Basta acessar o site gospelplay.com Mesmo que você já tenha acessado a plataforma antiga Acesse agora a nova plataforma Através do seu computador, tablet ou telefone na linguagem Android e iOS Você assiste de qualquer lugar em que estiver conectado Basta um clique e terá o melhor do mundo gospel com a qualidade que você esperava Gospel Play Muito melhor Acesse gospelplay.com Cadastre-se agora E tenha 15 dias de acesso inteiramente grátis Gospel Play A maior e mais completa plataforma de conteúdo gospel Olá, olá, minha gente Mais uma vez estamos chegando até você E eu quero dizer algo aqui para você Hoje, nesse programa Eu vou fazer o lançamento De uma obra fenomenal Impar Uma obra diferenciada Esse ano Os 500 anos da reforma protestante O pessoal diz que evangélico é quadrado Que evangélico é retrógrado Foi a reforma protestante que possibilitou A criação, ou melhor A produção de ciência como nunca Tem muita gente falando bobagem Que não sabe nada da história E negar a história é falta de caráter Essa é uma verdade Mas são dois volumes Mais de 1.700 páginas Uma obra Que abrange toda a história da igreja Os dois volumes Ela vem lá de Cristo Até a reforma E da reforma até hoje Aguarde, você vai gostar Também tem uma obra especial para mulheres Que eu vou lançar aqui Atenção, mulheres Para vocês Uma obra muito especial Uma outra coisa que eu quero informar aqui para vocês Antes de oferecer a música E a mensagem É que ainda tem vagas Para a caravana A Israel Saída dia 27 Vamos lá É uma viagem sensacional Uma viagem espetacular Está incluído Translado aéreo terrestre O hotel Café da manhã E janta E janta Está incluído no pacote Não está incluído almoço Porque está em deslocamento Não sabe onde é que para para comer Ou para almoçar É por causa disso Pagamento facilitado Entre em contato aí com a UAS Travel Tá? Entre em contato com a UAS Travel O telefone é de São Paulo Que é 11-30-53-19-00 11-30-53-19-00 11-30-53-19-00 Você pode ligar E quem sabe É só você ter o passaporte Não tem visto Tem que ter o passaporte Ok? Vai ser muito bacana Entre em contato aí com a UAS Travel 11-30-53-19-00 Tá certo? Não esquece de uma canetinha, um papel Muito, muito, muito importante Ok? Vem a Esla E vem a primeira parte De uma mensagem Eu faço sete perguntas Jesus vem Eu tenho sete perguntas para você São dois sábados Que nós vamos falar sobre isso E é muito importante O que eu vou questionar E o que eu vou perguntar Pode ter certeza Convida o pessoal aí Chama pelas redes sociais Tá bom? Vamos a Esla E depois a primeira parte da mensagem Descansa 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 Confiar Que entre a promessa e o cumprimento Existe uma ponte que se chama tempo Tem que esperar Precisa acreditar Em Deus Descansa Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você Todo dia Descansa o seu coração Descansa o seu coração Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Descansa Para esperar Esperar Você precisa confiar Você precisa confiar Que entre a promessa e o cumprimento Existe uma ponte que se chama tempo Tem que esperar, precisa acreditar em Deus Descanse seu coração, tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você todo dia Descanse seu coração, tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você todo dia Um novo milagre todo dia Um novo milagre todo dia Um novo milagre em nossas vidas Jesus, Jesus Tu és o meu maior milagre Jesus, Tu és o meu maior milagre Jesus, Tu és o meu maior milagre Jesus, Jesus Meu maior milagre Tu és o meu maior milagre Descanse seu coração, tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você todo dia Descanse seu coração, tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você todo dia Abra a sua Bíblia No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 32 e 33 Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 32 e 33 O capítulo é o 13, o versículo que é o 32 e 33 do Evangelho de Marcos Diz o texto Mas naquele dia e hora ninguém sabe Senão os anjos que estão no céu Nem o filho, senão o pai Olhai, vigiai e orai Porque não sabeis quando chegará o tempo Eu tenho uma notícia boa pra você Jesus vem Ele voltará Eu tenho sete perguntas pra fazer sobre o tema Jesus vem Sete perguntas pra fazer Que eu vou aqui Fazê-las Algumas respondê-las E a outra é pra questionar você Quantos aqui creem E esperam A volta de Cristo Manifesta aí Com aleluia, com glória a Deus De alguma maneira Então Eu vou fazer as perguntas a vocês A primeira pergunta é Como está a sua vida? Jesus vem Como é que está você? Estamos vivendo um tempo de escolhas e de decisões importantes Apocalipse capítulo 3, versículo 15 Diz Olha Bom seria se vocês fossem frio ou quente Como vocês não são frio nem quente e são morno Eu vou vomitar da minha boca Esse negócio de frio ou quente E falar de ser morno O morno é uma mistura Ser morno é uma mistura Ele está falando pra igreja Gente dentro da igreja Vivendo a vida cristã E vivendo a vida de pecado É uma mistura É morno Está misturado Não é quente E não é frio Como é que está você? Gente dentro da igreja Dá glória a Deus Aleluia Mas vive no pecado Dá glória a Deus Aleluia Mas não tem uma vida profunda com Deus É uma vida medíocre Nem lá nem cá Apocalipse capítulo 22, versículo 11 Diz Aquele que é injusto Faça injustiça ainda E aquele que é sujo Suje-se ainda Aquele que é justo Faça justiça ainda E quem é santo Seja santificado ainda Não precisa me levantar o dedo não De que lado você está? Qual a tua escolha E a tua decisão? Você está do lado dos santos Ou do lado daqueles que estão praticando A imundice O pecado A iniquidade? Eu tenho um solene aviso Para você E a começar Usando um aviso Que Deus mandou para um rei Lá em Daniel capítulo 5 Quando uma mão na parede Escreve para o rei Belsazar E Daniel Dá a interpretação Pesado Foste na balança E fostes achado Em falta Como você está Na balança de Deus? Está devendo Ou não está devendo? Está em falta ou não? Porque só ele pode nos julgar Galatas 6, 7 Diz Não é reis Deus Não se deixa escarnecer Tudo que o homem plantar Ele vai colher O que planta na carne Cole Corrupção E o que planta no espírito A vida eterna Qual a sua escolha? Que tipo de vida cristã É o seu? Que vida é essa? É a sua Que vida é essa? Você que está me assistindo pela TV Que vida cristã É a sua? Superficial Medíocre Falida Ou você tem uma vida constante com Deus E está preparado A qualquer hora Que a trombeta soar Você vai ser arrebatado A segunda pergunta que eu faço Para você é essa Como está a sua família? Como é que é a tua casa? Se dá mais valor às coisas de Deus Ou as coisas supérfluas Que não tem valor nenhum? Como é que é? Como é que é a sua casa? O que é que você gasta de tempo Com a sua família Nas coisas de Deus? Você para para orar com a sua família? Para ler a Bíblia? Como é que é isso? Que tipo de pais Somos nós? Seus filhos Te veem orando? Te veem lendo a Bíblia? Você é exemplo De vida cristã Para os seus filhos? Ou seus filhos Que só vem você Grudado em computador Ou com a cara na TV? E por qualquer besteira Bobagem Não vem para a igreja? Domingueiro cara de pau E teu filho sabe Que você podia estar aqui Durante a semana? Que exemplo Você está dando Para as gerações mais novas? Os filhos Eles conseguem Assimilar Porque a primeira agência É socializadora É a família É o lar Que exemplo De cristão Você é Para essa geração? Tem gente Que está brincando Tem gente Que está brincando E eu não sei Qual é o tipo De monstros Que estão construindo Dentro da casa Que vão entregar Para a sociedade E lamento dizer Filhos de crentes Pelo mau exemplo Dos pais Em todas as áreas Quantas vezes Quantas Eu não tenho a conta Eu não tenho a conta Vou repetir Eu não tenho a conta De ver meu pai E minha mãe Com joelhos dobrados Intercedendo por cada filho Eu não tenho a conta Eu não tenho a conta De ver o quarto Dos meus pais Trancados E ouvi a oração Deles lá dentro Eu não tenho a conta De quantas vezes Eu vi isso Eu não tenho a conta De quantos cultos Domésticos Meu pai e minha mãe Fizeram E quantas vezes Meu pai sentou comigo Para me ensinar A Bíblia E me ensinar A guardar textos Da Bíblia Eu não tenho a conta Eu não tenho essa conta Que tipo de relacionamento É o seu E dos seus filhos Com quem você anda Passeando Viajando Saindo Botando dentro Da tua casa Com quem teus filhos Andam O apóstolo Paulo Em 2 Coríntios Capítulo 6 A partir do versículo 14 Dá um alerta Que sociedade Tem a justiça Com a injustiça Que comunhão Tem a luz Com as trevas Que concorda Entre Cristo E Belial Que parte Tem o fiel Com o infiel Que consenso Tem o templo De Deus Com os ídolos Porque vós Sois o templo Do Deus vivente Como Deus disse Neles habitarei E com eles andarei Pelo que saí Do meio deles Apartai-vos Não toqueis Nada em mundo Então eu vos recebereis Vós sereis Para mim Filhos e filhas E eu serei Para vós Pai Diz o Senhor Todo poderoso Você está preocupado Em entrar no céu Com a tua família Ou você não está Nem aí Para onde vai A sua família Para o céu Ou para o inferno Para onde vão Pense Jesus vem A terceira pergunta Jesus vem E eu pergunto Como estão as pessoas Em sua volta Seus colegas de trabalho Seus vizinhos Seus amigos Parentes Pessoas do teu círculo Você prega o evangelho Ou você é agente secreto Segundo a Coríntios Capítulo 3 Versículo 2 Diz que nós somos Uma carta aberta Lida pelo mundo Jesus não pediu Ele ordenou Seus discípulos A pregar o evangelho Quando é a última vez Que você abriu a boca Para falar de Jesus Ou para convidar uma pessoa Para vir para a igreja Estamos vivendo Um evangelho religioso E evangelho Não é religião É reino de Deus E a pior coisa Que a gente pode fazer Com o evangelho É fazer ele ser religião É a coisa mais farisaica E medíocre Que eu conheço Como meu irmão? Hã? Onde é que a tua luz Está resplandecendo? As pessoas em sua volta Vão para o inferno? Você vai chegar De mãos vazias E se apresentar a Deus Na hora Que o Senhor Vai distribuir os galardões Como é que vai ser o seu? Não Eu entrei aqui pelo fogo Quase que eu fui barrado Jeová Pela infinita misericórdia Na linguagem aqui popular Que eu estou brincando Que Deus não quebra galho De ninguém Olha Cheguei aqui Tá bom Cadê as suas obras? Zero Nenhuma A quarta pergunta Que eu faço Volta para nós Como está A sua igreja A igreja sou eu e você A igreja somos nós Que igreja é essa? Toda dividida? Graças a Deus Esse não é um problema Da DEVEC Mas tem muita gente Que segura aí Que vai me ouvir Você sabia que aí fora tem Igreja Coral Igreja Juventude Igreja Adolescentes Igreja União Feminina Igreja Círculo de Oração Igreja Obreiros Hã? Pedaços da igreja Que tem dono E o pastor Igual um panaca Marionete de grupos Dentro da igreja Por favor Não é com vocês agora Não Tapa os ouvidos É só para pastor essa Aproveitando que eu estou Gravando para mostrar na televisão Tenho pena de você colega Que a igreja que você é pastor Tem um monte de dono O cara que é rico E que bota o dedo na tua cara Usa a tua autoridade Rapaz A igreja A igreja Tem que ser unida A igreja Tem que ser uma Ninguém pode ser dono De pedaço de igreja O apóstolo Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 10 Em diante Diz Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão de Deus Olha o que ele está dizendo Que digais Uma mesma coisa E que não haja Dissensão entre vós Antes Seja de todos unidos Em o mesmo sentido Em o mesmo parecer Porque me foi dito Pelos da família de Cloé Que há dissensão entre vós Um dizendo Que a de Apólito De Cefas Está pois Cristo dividido Foi Paulo Crucificado por vós Fostes batizado Em nome de Paulo Retaliado Tudo dividido A oração de Jesus Em João 17 e 21 Para que todos sejam um Como tu Pai és em mim Para que eles sejam Um em nós Para que o mundo creia Que tu me enviastes Hã? Igreja toda dividida Cheia de pedaços Confusão Pau quebrando Coro comendo Disputa Dissensão Inveja Ciúme Que igreja é a sua? Escuta essa Inclusiva Exclusiva Ou excludente? Que igreja é a sua? Inclusiva Exclusiva Exclusiva Ou excludente Inclusiva É aquilo que Paulo Diz em 1 Coríntios 12 A partir do versículo 12 Fazendo uma analogia Do corpo humano Que a igreja é um corpo Um conjunto de membros Interdependentes Inclusiva Todos são importantes Eu queria dizer Se tem um lugar Que é para você Não se sentir Com complexo Inferioridade É a igreja Você é fundamental Para o sucesso Da igreja O sucesso Da igreja Passa por você Todos aqui São importantes Não tem nada Descartável Vais descartar O dedinho Nindinho? É Arrancar Não tem problema Nenhuma unha Tu quer descartar Tudo é importante Todos são importantes O trabalho De cada um É importante Olha Eu estou aqui Certo É bom o pessoal Ficar sabendo Tem gente que pensa Poxa Essa igreja É uma alafaia Esse cara Sou eu É um fenômeno Estão por fora Rapaz Isso aqui tem um corpo De obreiros Incrível Isso aqui tem pastores Que se dedicam Que estão longe Que eu não estou lá Que me representam Com fidelidade E lealdade Enquanto vocês estão aqui Tem um grupo de irmãs Tomando conta Até Até Claro que não são todos Até Moleque mal educado Que o pai não deu disciplina Em casa E não deu correção Vem pra cá Folgar com as irmãs Aqui E esses pais Panaca Ainda vem querer tirar onda Se o garoto Fizer alguma queixa As irmãs aqui Não tem salário É um dos trabalhos Mais difíceis E honrados Da igreja Cuidar de criança Ninguém vê quase Essas irmãs Mas estão aqui Estão cuidando do teu filho Enquanto tu está aqui Bonitão Na boa No ar condicionado Ouvindo a palavra Esperando tomar A santa ceia Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu vou dizer Eu vou falar Vou falar Vou Ah, você quer ouvir, né? Você Um dia Não estou falando toda vez Não estou falando todo mês Um dia Um dia Chegou pelo menos E disse Minha irmã Muito obrigado Por você Estar cuidando do meu filho aqui Muito obrigado O senhor te recompense O senhor te abençoe Você já disse isso? Vou melhorar Um dia Não estou falando nem todo ano Irmã Trouxe um presente Para você Continua com a animação Para eu falar, vai Continua Aqui, minha irmã Trouxe um presente Para você Você tem cuidado Do meu filho Você tem instruído Do meu filho Eu sei qual é a peça Que eu tenho lá em casa Eu conheço Esse abençoado De Jeová Hã? Pessoas que trabalham Obreiros Nós estamos aqui Tem obreiro A um quilômetro De distância Daqui Tomando conta de carro E não é flanelinha Obreiro não é flanelinha Não está lá tomando conta Por causa de dois contos Ou cinco mil réis É voluntário Tem obreiro Tomando conta de carro Que é empresário Não tem obreiro Tomando conta de carro Pela classe social Você é o que? Pedreiro? Vai tomar conta de carro O que é que você é? Servente? Vai tomar conta de carro O que é que você é? Eu sou doutor Por favor, ali no púlpito Do lado do pastor Não tem isso aqui não Tem gente Tem empresário O doutor tomando conta De automóvel Você reclama da aula Da escola dominical? As classes que nós temos? Vai lá ver o tempo De se preparar uma aula De usar tempo Para estudar Para poder ajudar A você crescer Naquilo que evita a destruição Que é o conhecimento Igreja inclusiva E tem a igreja exclusiva A elite gospel Aqui ninguém entra Aqui é meu grupo Fora Aqui não Aqui não Aqui não Eu estava no seminário A minha turma no seminário Tinha mais de 100 alunos Era grande Aí tinha dois caras Atrás de mim Cuchichando em voz baixa O que é que está aí? Fala baixo Malafaia É que a gente não pode Falar para todo mundo Que nós vamos subir o monte E não é para Não é para todo mundo não Falei, por quê? Alguém vai vir rolando Lá de cima? Olha a ideia dos caras Pastor Valmir Coen Olha a ideia Não E lá no monte É para especiais A Bíblia mostra Exatamente o contrário Você que é forte Tem que ajudar o fraco E não agradar a si mesmo Agora no Brasil Tem um grupo Em defesa Do evangelho Agora É A elite gospel Quem colocou esses caras Como juiz Da igreja evangélica brasileira Quem é você Para falar de pastor E citar nome Vá lavar tua boca Que tu nem tirou a fralda No evangelho Onde é que você estava Estava o quê? Falando mamã Papá Aprendendo a engatear Quando eu já estava Tomando paulada de ímpio E com briga na justiça Por defender O princípio evangelho Onde é que você estava? Quem é você Para citar meu nome? Tem cara Que precisa aprender uma coisa E fica uma meia dúzia De crente Desculpa Recalcado Invejoso Que é crente Que não quer obedecer pastor Que gosta de falar De pastor na internet Gosta de atacar a igreja Aí esses caras Conseguem arrebanhar Esse bando de Zé Bobão Metido a esperto E que são medíocre E que estão dentro da igreja Esse cara nunca viu Os discípulos de Jesus Chegaram e disseram assim Senhor Tem um grupo lá Pregando diferente O que Jesus falou? Quem não é contra nós É por nós Pode deixar Aprende meu chapa Foi Jesus Não é você não Agora tem um outro cara Que não era crente Mas era sábio Chamado Gamaliel A elite religiosa judaica Queria impedir A pregação do evangelho Prender os apóstolos Gamaliel chega Para todo o concílio E diz assim Ei, ei, ei Deixa eles Se essa obra é de Deus Ela permanece Se ela não é de Deus Ela acaba Para não sermos pegos Combatendo contra Deus Querido pastor Eu não vou dizer Que você é um caído Você é um homem de Deus Mas você está entrando Numa das coisas Mais perigosas Ao citar nome De pastores E dizer que são herege Você está mexendo Com gente Que Deus levantou E eu não sei O teu fim Mas quem você cita É gente que tem sucesso No ministério E que Deus tem aprovado A chamada Você ainda tem que provar Você ainda não provou nada Falar de pastor É muito fácil Porque pastor Não processa a crente E nem outro pastor Faz o seguinte amigo Começa a falar Dos ímpios Da tua cidade Começa a falar Dos ímpios Da região em volta Onde você está Depois do teu estado Depois tu começa A dizer nome Dos corruptos Da nação Fale também Dos artistas levianos Eu quero ver Se tu é macho Porque para atacar Pastor é mole Eu nunca vi você Participar de nada Contra essa sociedade Devassa Que quer destruir valores Eu estou cheio De processo Por causa disso Por defender Nossos princípios Já ganhei Cinco Que tentaram me caçar Como psicólogo Perderam todas Quatro Arquivadas No ministério público Estadual E duas no federal E ainda tem uma Que eu ganhei Mas o procurador Recorreu E você? Quer falar de que? Igreja elite Teve aqui uns caras No Brasil E um que era O número um Que julgava Quem estava certo E errado Na igreja evangélica Brasileira Onde é que ele está hoje? Se fizer um exame De sangue nele Vai encontrar drogas Bebida E fumo Era o O dono da moral Esse aqui está errado Esse aqui está certo Esse aqui está errado Esse aqui está certo Vivia ele julgando Fala um monte de arneira Tem um monte de vídeo Contra mim na internet Eu não dou nem pelota Para ele Porque eu não chuto Cachorro morto Eu não chuto Cachorro morto Eu não chuto Já está morto É digno de misericórdia até É alvo da minha oração Porque eu sei quem ele era E o que ele é hoje E estou repetindo aqui Chama eu e ele Vamos fazer um exame de sangue Vai ver o que vai descobrir No exame de sangue dele Droga Bebida Fumo Eu estou dizendo aqui Estou desafiando a hora que quiser Era o ético do Brasil Era o top Era o número um dos pastores Era o homem Uma inteligência incrível A inteligência dele hoje Está deturpada para o diabo Era a igreja Exclusiva Os mais mais Deixa eu dizer uma coisa Tem quatro tipos de crente Na igreja Que o apóstolo Paulo fala E esses caras não entendem Eu não sei Porque eu não sei qual é a teologia Que eles estudam Forte Fraco Menino E carnal Tudo crente Vai ler as cartas de Paulo? Tem todo tipo de crente Está aqui Pastor Almey Coen É um doutor em teologia Não é um analfabeto, não Está aqui Quatro tipos de crente, pastor Só sabe Ele foi professor Fundador de seminário Quatro tipos de crente Deixa o fraco Deixa o carnal Deixa o menino aqui Mistura ele com o forte Para amanhã ele ser forte também Igreja Inclusiva Exclusiva E tem a pior Excludente Bota para fora O novo convertido Vem para a igreja Entrega a vida aqui a Jesus E nós pegamos E jogamos fora Vai embora Não queremos você não Ninguém cuida Ninguém dá uma palavra Ninguém tem tempo Para falar com ninguém É excludente É aquela que elimina Bota para fora, pastor Corta o pescoço Arrebenta Arregaça Corta Arrebenta Qualquer erro Só que quando acontece um erro com ele Ou com a família dele Ele quer misericórdia Mas com outro é pau Hã? Exclui Bota para fora Nem ganhar Quem está dentro da igreja Presta Igreja excludente Já estamos todos satisfeitos Acabou Não somos mais ninguém E tem mais de 150 milhões Caminhando para o inferno E nós estamos com barriga cheia Porque a igreja evangélica Tem mais de 50 milhões Nós estamos enganados Qual é a igreja que temos que ser? Um Uma igreja que ame a Deus Acima de todas as coisas Que igreja é essa que temos que ser? Uma igreja que prioriza o reino de Deus Que igreja é essa que temos que ser? Uma igreja que tenha paixão Pela pregação do evangelho Que igreja é essa Que temos que ser? Para o arrebatamento Uma igreja que tem compaixão dos pecadores Dos necessitados E dos irmãos Que estão em tribulação e adversidade Que igreja é essa que temos que ser? Aquela Modelo Que Jesus falou Que é a maior marca De João 13,35 E nisto conhecerão Que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Que igreja é essa que temos que ser? A igreja que cada um considera o outro Como diz Paulo em Filipenses 3,2 Cada um considera o outro superior a si mesmo Que igreja é essa que temos que ser? Uma igreja que tenha Unidade de propósito Apósito Jesus falou em Mateus 12,25 Duas sentenças Reino dividido é devastado Casa dividida não subsiste Olha o que Jesus está falando Igreja dividida Fatores externos a destrói Reino devastado Isso é um reino só é devastado Por um outro reino Casa dividida não subsiste Fatores internos A destruição vem pelos próprios Que estão dentro da casa Destrói a igreja Os que estão dentro da igreja Qual o nosso eslogan? Não ouvi Mais uma vez Como está você? Como está a sua família? Como estão as pessoas em sua volta? Como está a igreja? Jesus vem A quinta pergunta Por que temos que estar vigilantes? Por que? Primeiro Porque não sabemos nem o dia Nem a hora Mateus 24,42 Diz Vigiai Pois não sabeis A hora que é de vir o vosso Senhor Por que temos que estar vigilantes? Mateus 26,41 Vigiai Orai Para que não entreis em tentação Porque na verdade o Espírito está pronto Mas a carne é fraca A nossa natureza é fraca Temos que estar vigilantes Por que temos que estar vigilantes? Ah, e falando da natureza fraca Jesus falou Que isso pode impedir você de ser arrebatado Em Lucas 21,34 Olhai por vós Para que não sobrecarregue os vossos corações De glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida E venha sobre vós de improviso aquele dia As coisas da minha natureza Me carregam E o pecado vem E eu não vou ser arrebatado Por que temos que vigiar? Por causa de Satanás Primeiro a Pedro 5,8 Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo O vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar O diabo sabe Que vai para o inferno E quer levar a gente com ele Sexto e penúltimo lugar Como é que eu sei Que eu estou preparado para o arrebatamento? Como é que eu sei Que se a trombeta soar Agora eu vou subir? Eu te digo Como é que eu posso saber Pastor Que eu estou preparado Ai meu Deus Eu tenho até medo Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? Será que vai? Vai ou não vai? Vou ou fico? Calma Como é que eu sei Que eu estou preparado Para a vinda de Cristo? Vamos começar Com a parábola Das dez virgens Mateus capítulo 25 Os 14 primeiros versículos Fala de dez virgens Cinco loucas Cinco prudentes Cinco tinham azeite De reserva Cinco tinham azeite Por um momento O azeite é o símbolo Do Espírito Santo O Espírito Santo É o combustível Da vida cristã Sabe qual era o problema Das loucas É que elas tinham azeite Para um momento E as prudentes Azeite para toda a vida Tem gente que tem azeite Só para um culto Uh! No culto Uh! Uh! Ah! Azeite para o culto O cara é fogão Mesmo puro Muito poder Muito fogo Muita unção Para o culto Vai ver ele no trabalho Vai ver ele em casa Vai ver ele interagindo na vida Azeite Por um tempo E por um momento Seja cheio Do Espírito Santo Ele vem Ele vem O palco Está todo montado Falta pouca Faltam poucas peças Como está a sua vida Como é que está a sua família Jesus vem Eu tenho muitas coisas importantes Para falar sobre essa temática Lembrando a você Lembrando a você Que se você não conseguir Assistir o programa Sábado que vem Por algum compromisso Eu coloco cada programa Você não está a toa Você não está a toa Me assistindo não Deus conhece teu coração E tua vida Amigo Entregue a sua vida a Jesus Ele tem o melhor para você Não estou falando de minha religião Não de minha igreja não Estou falando de Jesus Que muda Transforma Liberta E salva o homem Pode ter certeza Creia Creia querido Não sei o que está acontecendo Com você Mas eu sei Que Deus tem Todas as saídas Para todas as problemáticas Da vida Ok? Rapidinho aqui Eu vou dar duas agendas Aqui Rapidinho Eu quero dizer Que eu estarei Amanhã à noite Na Assembleia de Deus Vitória em Cristo Em Joinville E segunda-feira Na Assembleia de Deus Vitória em Cristo Em Jaraguá Então Vou dar aqui os endereços Para você Joinville Avenida Getúlio Vargas 1023 Bucarém 19 horas Ok? Já na segunda-feira Lá Na Jaraguá do Sul Rua João Plano em Cheque 407 Nova Brasília 19 e 30 Fica aqui o meu convite É Para você que está em São Paulo A nossa igreja em São Paulo O pastor Silmar Coelho Que é um grande pregador Um grande amigo Ele vai estar pregando Amanhã 18 e 30 E segunda-feira 19 e 30 Na Assembleia de Deus Vitória em Cristo Aí Na Henri Fó 1708 Em frente ao Moca Plaza Na Moca Estacionamento à vontade Vai lá Vai conhecer Tenho certeza que vai ser bênção Para você Tá bom? Pega aí uma canetinha Um papel Escuta o que eu vou falar aqui E no final Vou fazer uma oração especial Por você e sua família Querido Eu tenho assim O santo orgulho Desculpa essa expressão Mas o prazer Da nossa editora No ano da reforma Nos 500 anos Da reforma protestante Lançar uma obra Única Fenomenal E completa Sobre a história da igreja São dois volumes Mais de 1700 páginas E está dividido o seguinte O primeiro volume vai De Jesus Cristo Até Antes da reforma O segundo volume vai Da reforma Até os dias de hoje É uma obra Abrangente Espetacular Para você ter uma pequena ideia Uma pequena ideia Tá? Dessa obra Ó Tem 24 temas No primeiro volume Vou citar aqui uns quatro Só para você entender Defesa Contra Interpretações rivais Sobre Agostinho O movimento Da reforma papal É a primeira cruzada A renovação Intelectual As igrejas Nos séculos Controvérsias Cristológicas Meu amigo É É É É gigantesco a obra O O segundo volume Tá? Que vai dar reforma Até os dias de hoje A reforma de Lutero Refinando a reforma As correntes teológicas Do século XVII O cristianismo Numa era de medo Crise e exploração Tá? O cristianismo É a questão da autoridade O cristianismo Sob pressão O século das luzes O cristianismo Numa era de revoluções O cristianismo global Uma fé centrada novamente Trajetórias teológicas modernas Movendo-se em direção Ao terceiro milênio Olha que troço de doido Hã? Cristianismo e islamismo O desafio do século XXI Irmão Eu tô aqui na periferia Pra você Só pra você Ter uma Pequena ideia Vale a pena Vale a pena Você ter essa obra Como fonte De consulta E de conhecimento Tá? Eu tô fazendo Uma promoção São dois volumes Não é uma coisa barata Eu tô dando Trinta por cento De desconto E você pode pagar Em seis vezes Seis De Trinta e três E oitenta e dois Tá? Não tem juros E não tem despesa De correio Já tá Vai Você não precisa pagar Pra qualquer lugar Isso aqui custar caro mandar Porque é pesado Tá bom? Então Ela custa Duzentos e oitenta e nove Noventa Com trinta por cento Duzentos e dois Noventa e três E você paga em seis De trinta e três E oitenta e dois E eu também tô lançando Sabe? Tem gente Rapaz Rapaz Todo miserável Fica incomodado Quando você fala Na área de finanças E da liberalidade É incrível rapaz Como é que se incomoda Um monte de miserável Que tá até no meio da igreja Mas É um livro Para as mulheres Espetacular Um lançamento A mulher Financeiramente Confiante O que você Precisa saber Para cuidar bem Da sua própria finanças Poxa É uma mulher Sabe? Uma mulher experiente Tá? Experiente Que vai dar Aqui dicas Sensacionais Para as mulheres Tá? Não tá falando De oferta É uma instrução Para você Administrar Finanças Para mulheres É um lançamento Espetacular Essa obra Tô dando 30% De R$39,90 Por R$27,93 E uma outra obra Que tá esgotada Há alguns anos E eu estou fazendo Uma nova tiragem Também Sobre finanças Guia Do sucesso financeiro Tudo o que você Precisa saber Para ter uma vida Financeira próspera Ih, rapaz Isso aqui deixa Gente louca Bem, se tu quer ser Se você quer A teologia da desgraça O problema é seu Fica aí uns bobalhões Pastor Malafaia Mudou a teologia dele Ele era contra A prosperidade Agora é a favor Rapaz Tu tá comendo Pela mão dos outros Eu sempre fui contra O besterol teológico Da teologia Da prosperidade Todo mundo vai ficar rico Você não tem É porque não tem fé Eu meto o pau nisso Até hoje Agora A prosperidade Tá na Bíblia Meu filho Você nunca leu não? Você nunca leu? Como é que é O caminho da prosperidade Na Bíblia? Josué 1, 8 Salmo 1 Salmo 112 2 Coríntios Capítulo 9 Pelo amor de Deus Meu filho Vai ler a Bíblia Você nunca viu Paulo dizer Que tinha recebido Bastante? Filipenses 4, 18 Você nunca leu Paulo dizer Eu sei viver Na fartura E na escassez Por quê? Ele viveu as duas coisas Filipenses 4, 12 Pelo amor de Deus Não come pela mão dos outros não E por uma meia dúzia De bobalhão da internet Sabe? Que a liberalidade dos outros Ofende ele Essa obra É um relançamento Tá esgotada Eu dou 30% Sai A 39 De 39,90 Por 27,93 Olha aqui minha gente Você pode juntar E pagar em seis vezes Tá? Se levar os dois livros Você pode juntar E pagar ele em duas vezes Não tem nenhum problema Tá bom? Mas são obras espetaculares A história da igreja Volume 1 ou 2 E a mulher financeiramente confiante E guia do sucesso financeiro Que é de um cara Que sabe do negócio Eu conheço ele pessoalmente Tem moral pra falar Que é Rob Thompson Conheço ele Um cara de Deus Ok? Se você quiser esse material Entre em contato conosco 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 21 87 7000 Um outro telefone 0 operadora 21 2598 20 19 0 operadora 21 2598 20 19 Você também tem um telefone aqui De zap Que você pode também Entrar em contato conosco Pelo zap 21 É o código do Rio 98 133 05 19 21 É o código do Rio 98 133 05 19 Ou Pelo site Editora Central Gospel .com Editora Central Gospel .com As lojas associadas E também Os revendedores Podem dar o mesmo Desconto Prazo Cada um Dá O prazo que pode dar É problema de cada um Agora o preço 30% Lojas associadas E Também Os Meus Amigos e queridos Revendedores Tá bom? Segura aí um instantinho Eu já volto Já já Eu quero orar Por você Pela sua família Quem sabe Nessa concordância Que vamos fazer Deus tem um milagre Uma resposta Pra te dar Já tô de volta Vitória em Cristo Volta já Uma oportunidade Incrível De visitar Todo o cenário Onde Deus Realizou As maravilhas Da Bíblia E ainda Uma visita Sede do império Que na época De Jesus Dominava o mundo Roma Venha participar Da caravana Para Israel e Roma Com o pastor Silas Malafaia Dias inesquecíveis Visitando os locais Onde tudo aconteceu Numa imperdível Visita às terras Da Bíblia Saída 27 de abril De 2017 E retorno Dia 6 de maio Uma visita histórica Ao seu alcance Pacote com translado aéreo Hotel Café da manhã Jantar E um circuito especial Por lugares Que você jamais Vai esquecer Tudo isso Incluindo o seguro viagem Por 3.890 dólares Mas taxas de embarque O valor do câmbio Do dólar Para o real Será o vigente No dia do contrato Do pacote E mais Você poderá começar A pagar agora Da melhor maneira Que ele convier E 15 dias Antes da viagem O valor restante Poderá dividir Em até 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Ligue agora Para o Estravel 0 operadora 11 3053 1900 3053 1900 Caravana Israel e Roma Com o pastor Silas Malafaia De 27 de abril A 6 de maio Essa é a oportunidade De você fazer A viagem Da sua vida O que você tem colocado Diante dos seus olhos O que a sua família Tem assistido A palavra de Deus diz Não colocará coisas Não colocará coisas más Diante dos seus olhos E nós colocamos A sua disposição A maior plataforma De vídeo Com conteúdo gospel Do Brasil Para você e sua família Assistir O que edifica Mais de 300 filmes Desenhos 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 Documentários Mensagens Musicais Gospel Play Acesse agora Os primeiros 15 dias Serão grátis E depois Você só paga R$ 14,99 por mês Com dois acessos Simultâneos E R$ 19,99 Para quatro acessos Simultâneos Basta acessar o site gospelplay.com Mesmo que você já tenha Acessado a plataforma Antiga Acesse agora A nova plataforma Através do seu computador Tablet Ou telefone Na linguagem Android E iOS Você assiste De qualquer lugar Em que estiver conectado Basta um clique E terá o melhor Do mundo gospel Com a qualidade Que você esperava Gospel Play Muito melhor Acesse Gospelplay.com Cadastre-se agora E tenha 15 dias De acesso Inteiramente grátis Gospel Play A maior e mais completa Plataforma de conteúdo gospel Eu já já vou orar por você Mas quero aproveitar Convidar pastores e pastoras Do estado do Rio de Janeiro Para quarta-feira O café da comunhão Dos pastores Muito bacana Oito e meia da manhã Do Ministério Apacentar De Nova Iguaçu Meu amigo Marcos Gregório Ok E vou dar aqui o endereço Avenida Getúlio Moura 452 O pastor Cláudio Duarte É o preletor Ok Também quero aproveitar Olha aí meu irmão Meu irmão A nossa garotada hoje Está sendo bombardeada Por uns caras Sabe Levianos Vazios Eu tenho uma menina Na minha igreja Eu estou falando Menina não Mulher casada Ela tem a vocação De trabalhar com adolescentes Ela faz um trabalho Sensacional Com adolescente Eu vou dar aqui O canal dela no Youtube Fala para o adolescente É um canal para adolescente Youtube.com.br Vanessatanaca Ok Tem entrevista Tem bate-papo Tem assunto polêmico Tudo para adolescente Tem vídeo Tem um monte de coisa Youtube.com.br Vanessatanaca É só você se inscrever Não paga nada Bota para o teu filho Que é adolescente Eu sei o que estão fazendo Com a garotada O bombardeio na escola E dos amigos De uma sociedade Sabe Decadente moral De decadência moral Em alto grau Sabe O negócio está feio Minha gente Proteja seu filho adolescente Vai por mim Tenho certeza Que vai ser bênção Lembrando você Que ainda tem vaga Para caravana Para Israel Vamos lá Saída dia 27 Entre em contato Com a Estravel Pagamento facilitado É uma viagem Espetacular Queridão Entra aí meu filho Dá um toque lá Está aí o telefone Na tela aí para você O telefone é de São Paulo Só você ligar E pedir informação Está bom? Ok? Vamos ver se a gente vai A viagem Israel e Roma Sensacional Próximo programa Nós vamos dar continuidade A essa mensagem Eu vou falar coisas aqui Muito, muito especiais E agora Eu vou Abençoar a sua vida Eu quero Concordar Com a bênção Com a vitória E com o milagre Que você precisa Vamos orar? Senhor Eu quero abençoar Cada pessoa Que está assistindo A esse programa Eu quero declarar A tua vitória Eu repreendo Enfermidades Eu repreendo O mal Portas sejam Abertas Milagres Aconteçam Salvação Na tua casa Libertação Na tua casa Saúde Para você E para tua família Ó meu Deus Eu não conheço Problemas Eu não tenho Solução de problemas Mas tu és o Deus Do impossível Manifesto O teu poder Essa pessoa aflita Que está chorando Clamando por uma resposta Ó Deus Que a tua poderosa mão Possa agir agora E que em nome de Jesus A resposta do Senhor Venha sobre a tua vida Eu abençoo a todos Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe você Até o próximo programa Querendo Deus Perguntas Sobre a volta de Cristo Hã? Pra você Ok? Até sábado Querendo Deus Tchau A CIDADE NO BRASIL